Música Salve, salve galerinha do youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA 5 online Trazendo aí galera O novo método Topzeira De você estar criando o seu Reboque anti-aeromoded rapaziada Exatamente isso Galera, topzeira aí Temos aqui a versão O método de você fazer o reboque Anti-aeromoded Tá bom Vamos lançar essa versão aqui com o amigo Beleza Enquanto essa versão está indo para vocês Quem tiver amigo já vai fazendo Né Estamos tentando elaborar uma forma de fazer solo Beleza Mas enfim Primeira instância O que está tendo agora Essa com a ajuda de amiga É bem simples O amigo vai ajudar rapidamente Então ele pode te ajudar E você ajudar ele no final Beleza Estoura uma sessão de convite Quem está me ajudando aqui É o Bola King E aí parceiro Tamo junto Qual é que é Dá um salve para a rapaziada aí Caralho Tarde Tarde É do Red Dead Mas que merda é isso aqui É o Red Dead agora Está jogando muito Red Dead Diretamente de lá para cá Galera Cobrem ele aí Ele está lá jogando só Red Dead Esqueceu do GTA Tive que ir buscar ele na casa dele Ainda cheguei lá Ele está com essa roupa aí De cowboy Então tem que cobrar o Bola aí Volta para o GTA Hashtag Volta para o GTA Vagabundo Então vamos lá Vamos lá Galera É o seguinte Simples e fácil O amigo vai precisar do que? Só ter uma arena Ou na verdade nem arena Qualquer lugar que ele te chamar aí Te convidar Tipo um bunker Esses locais assim Que dá para convidar Vai dar para fazer o método Então vamos lá O amigo ele vai entrar na arena dele Tá bom galera Ele vai entrar lá Ele vai entrar lá Para ele me mandar um convite Então ele entra na arena dele E eu entro na minha Vamos precisar ter o modo de mira diferente Tá bom galera Vamos usar o modo de mira diferente Diferente E vamos precisar também ter o mecânico de ar O mecânico de ar De veículos armados aqui Na configuração Do Do Da arena Beleza Então vou mostrar aqui rapidamente Vamos ter que ter configuração De modo de mira Com mira Com modo de mira diferente Eu estou usando trava leve Vou seguir alguém que esteja com modo de mira Livre assistida Tá bom Já já vou mostrar que vai ser na comunidade do hermano Beleza Então aqui é o seguinte Ó Vamos ter que ter aqui na configuração Da arena Beleza O mecânico Aquele barbudão Aquele que fica lá dentro do bunker É exatamente ele Aqui em mecânico Você vai ter que ter O mecânico dos veículos armados aqui Não dá pra me mostrar Porque eu já tenho os três Mas quando eu abrir aqui Vai ter o veiot barbudo lá Beleza Então galera Eu vou fazer Ó Aí é o seguinte Eu tenho um reboque Aí vocês vão falar Mas irmão Como é que põe um reboque na vaga de carro Galera Tinha que pegar no GC2F Então como tá tendo aquele problema De quando entra num veículo Com apenas um lugar Ele dá aquela tela E vai pro modo história Vai ter que arrumar um jeito aí Que nem tem um método aí Que é bem chato pra caramba De meter fogo Na hora que sobe No veículo pra pegar Aí joga uns galões de gasolina Antes O amigo atira E você sobe No tempo certo aí E consegue pegar veículo De apenas um lugar Eu vou tentar gravar isso pra vocês Pra mostrar como é que vocês Vai pegar esse reboque aqui Entendeu Aí vocês vão pegar o reboque Depois vocês vão jogar ele aqui na arena Pra quem tem Quiser trocar a tonagem Essa é a hora Beleza Porque isso aqui é praticamente Pra quem tem um reboque Na vaga de carro Porque pra colocar ele aqui Tá mó treta E eu vou ver se eu consigo Gravar uma forma aí Né De conseguir pegar O reboque antiaéreo No método do GC2F E aí transferir ele Pra vaga aqui da arena Tá bom Então galera Precisamos ter arena Obviamente E o mecânico aqui Como eu falei Tá Pessoal O que que eu vou fazer Eu vou criar Um reboque Moded Com estampa Já né mano Então esse carro aqui É o vagrante Como eu falei pra vocês No vídeo aí Anterior Né Tem um Ontem Eu postei o esquema De estampa Beleza Então você tem como Criar um reboque Com estampa Entendeu Então o vagrante Vai passar A estampa pro reboque O reboque Tá aqui Nessa lista Beleza De verdade Galera Eu esqueci Qual que é o reboque Aqui Eu acho Que é o RCV Ali ó Depois do Charnobog Porque o half track É a meia largata Né Eu acredito Que seja ele mesmo Tá bom Mas ele é dessa Família aqui Beleza Então o que que vai acontecer Se ele é dessa lista Que vocês estão vendo aí Se a gente colocar Aquela estampa Do número 22 Que tá ali Até a 31 Aqui no vagrante O reboque Vai pegar a estampa Então vamos dar um exemplo Vamos lá Eu vou fazer uma estampa Que nem sei galera Tem ó Tem tartão vermelha Tem galáxia Guaraná Que é uma estambulha A galera gosta bastante Símbolo da Rockstar Preto Dourado Eu vou fazer esse símbolo Da Rockstar Dourado ali A número 23 Tá bom Então vou aqui em estampa Vou colocar a número Deixa eu ver O símbolo da Rockstar Dourado É a número 23 Ó 23 Vou colocar esse Esse 23 aqui ó Ó Aqui ó Essa 23 aqui Tá vendo Coloquei Que já é a alteração Que tem que fazer Volto 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 Vou em pintura Cadê Pintura Vou em cor primária Clássica E fico aqui Em cima de clássica Tá bom Não clico em nada Botão PS Ou botão do Xbox Volta pro jogo Sai do carro Que o menu ali Do De veículo Sumiu Do mecânico Sai do carro Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos na comunidade do canal Vem aqui Em comunidade Pra quem já tem Um modo de mira diferente No Xbox One Vai ter que saber Um amigo que tem Um modo de mira diferente Então eu vou ensinar aqui Pra versão do PS4 Beleza Então eu vou vir aqui Jogando agora Vou clicar no primeiro Aqui entrando na seção Beleza Vou tentar achar alguém Com modo de mira diferente Então ó Essa aqui não vai Vamos aqui no outro Viu que a área Não pode ser acessada E pá Olha lá Agora Vê o primeiro alerta Duas vezes o botão PS Sigo de novo Ó Esse tá com modo de mira diferente Então eu vou seguir ele de novo Pra deixar bem afiado Ó De novo aqui Pra mudar lá Deu Deu Modo de mira diferente Cancelo Então eu já sei Que esse cara tá com modo de mira diferente Então perfeito Então agora eu vou pedir pro meu amigo Bola King Você vai pedir pro amigo de vocês Mandar um convite Tá bom Um convite aí Da arena Beleza Dele lá Então por favor Bola Olha ele mandou Então galera Eu vou aceitar rapidamente Duas vezes o botão PS Sigo aquele amigo lá Com modo de mira diferente Confirma a primeira tela E cancela a segunda Rapidamente Tá bom Ó Confirmei Duas vezes o botão PS Sigo Veio o alerta Cadê você alerta Fala comigo O alerta não veio Foi de novo A gente fica numa tela preta infinita Tá bom galera Pena que não veio aqui o alerta Então eu vou achar outro aqui no meio mesmo Fazer o que Tava vindo Não veio mais Ficou de graça Viadagem o alerta Vamos lá de novo Vamos achar alguém com modo de mira diferente Aqui ó Cancelei Beleza Voltei aqui Bugado A gente fica numa tela preta Quando a gente aceita o convite Do amigo lá Do local que ele enviou Que no caso ele tá na arena Você vai vir até essa área aqui ó Por isso que tem que ter o mecânico aqui galera Tá vendo Ó ele aqui Cadê ele Ele fica aqui fora Ele ficava né É hora que ele fica aqui É o barbudinho Então você vem aqui ó Seta pra direita Somente Pra desbugar Vem aqui ó Passa o cursor aqui Pode sair Beleza Olha ele aqui ó Apareceu o fio Arna onde Vem? É isso aqui galera Vocês vai ter que comprar ele aí né O mecânico de veículos armados Tá bom Agora pessoal Olha só Que insano Vou subir No reboque O amigo vai mandar o convite de novo Da arena dele Beleza Subi no reboque Olha lá o bola king já Vou aceitar aqui galera Vocês já vão ver Já vai ficar mod Rapidamente ó Vocês conseguiram ver No relance dá pra ver Que quando você aceita o convite Agora a gente não vai ficar na tela preta Quando você aceita o convite galera Pela segunda vez do amigo O reboque pega o mod Tá bom Vou vir aqui ó O boleinho O boleinho tá lá Fazendo graça É gracinha Cheio de graça Então galera ó Já era O reboque já tá mod Então nós temos essa versão Dá pra trazer pra vocês aqui Né De Com amigo Vamos 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 tentar aí Elaborar uma Solo Tá certo Mas vou mostrar pra vocês A gente já temos essa alternativa Que é muito boa Porque tem que aproveitar A Rockstar não vai Deixar a gente Brincar não Ela vai bugar Ela vai deitar o glitch Entendeu Então vocês tem que aproveitar O máximo aí mano O máximo E fazer os seus reboquezinhos Também aí Com ajuda de amigo Olha só galera Que insano Olha a estampa que eu falei pra você Que linda Olha só Que que eu falei lá Qual era o nome da estampa Era Simbros da Rockstar dourada Né Vamos colocar aqui pra vocês ver Produção Obrigado Editor é monstro Olha lá ó Vim número 23 Simbros da Rockstar dourada Então se você colocasse A número 27 Daria a galáxia Se você colocasse a número 31 Guaraná Colocasse a 26 Tartão vermelha E aí Tá aí galera Ó que insano Simbrosinhos da Rockstar Aqui ó Olha só que da hora Olha só E aí Galera É o seguinte É Com roda bene tudo Topzera Beleza E aí pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Valeu Bola King Obrigadão pela força aí mano Tamo junto Tá top Dá pra fazer Tá bom Dá pra fazer de boa Reboque anti-aero Moded Com a ajuda de amigo aí Funcionando pra vocês Beleza E ainda com estampa Demorou Olha a roda lá O da bene Topzera Muito obrigado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.